Bom dia, cá estamos novamente para mais uma das nossas conversas sobre as eleições legislativas 20-24 e o Grupo Setúbal é o Mundo, como é tradicional, já o fizemos nas autarquias, estamos agora a fazer também nas legislativas. Temos connosco, qual dias? É Pedro? Tiago. Tiago, Tiago, não é Pedro, portanto Pedro, foi porque tivemos a tomar o café com o Pedro. Portanto, Tiago Aldeiro, você é aqui nosso vizinho, não é? Portanto, nasceu no Distrito de Évora, acho que aquilo pertence ao Distrito de Évora. Exatamente. Mas trabalha na nossa área geográfica aqui no Conselho de Setúbal. Você é militante do Partido Ecologista aos Verdes, não é? Portanto, faz parte da CDU e é nessa condição que cá está. Fala-me um pouco de si, para as pessoas conhecerem, porque é bonito conhecermos os nossos candidatos a deputado, não é? Era bom até que fosse eleito, não é? Aliás, era bom que todos fôssemos eleitos e todos os candidatos tivessem a oportunidade de ter estas conversas para se apresentarem aos eleitores. Tiago, diga-me então um pouco de si, para avançar-me nesta conversa. Em primeiro lugar, agradecer ao Adriano e agradecer ao Grupo Estubale no Mundo esta oportunidade de estar aqui a termos esta conversa. Acho que é sempre uma mais-valia e sempre uma riqueza a oportunidade dos candidatos dos vários partidos poderem falar sobre si, falar também sobre aquilo que defendem, sobre aquilo que são os seus ideais e também acho que é muito importante e muito positivo a existência deste grupo que acaba por ser também uma forma de ligação às pessoas, às pessoas que cá vivem, que cá trabalham e há aqueles que não vivendo já cá ou não trabalhando cá se identificam com esta terra ou que cá nasceram. E isso é, sem dúvida, algo muito positivo. A Setúbal é mesmo um mundo, eu sou do distrito vizinho, como disse bem, do distrito de Évora, é lá que nasci, é lá que hoje vivo, já tendo vivido aqui no centro da cidade. Está perto, Tiago, você vem todos os dias trabalhar para Setúbal? Atualmente não venho exatamente todos os dias trabalhar para Setúbal porque tenho outras responsabilidades, nomeadamente lá no distrito de Évora, onde tenho algumas responsabilidades sindicais. Mas eu trabalho cá desde 2006 e de 2006 a 2016 vim todos os dias trabalhar para cá, à exceção de um período em que vivem mesmo cá, no centro da cidade, ali junto ao pavilhão de Vitória. Dizendo assim que é fácil de conhecer para todos os que são aqui exatamente... Da terra. Da terra. E você ainda não tem idade para ter ido ao anterior estado de Vitória, que é aqui ainda mais perto, no Campo dos Argos. Então, Vendas Novas aqui, com as vias que temos, não é assim muito moroso já? Não, até porque eu, mais propriamente, eu resido no Conselho de Vendas Novas, mas numa aldeia que é As Pissarras. Estou a 35 quilómetros do meu local de trabalho, que fica ali na Mitrena, na Etermar, e é relativamente rápido chegar aqui. Eram necessários melhores transportes, até passando já para aquilo que estamos aqui a fazer, que é no âmbito das eleições legislativas, em que aqui o nosso, este distrito, o distrito de Setúbal, que também é um mundo distrito de Setúbal, que vai desde a Almada e dessas zonas urbanas, como a Almada, Seixal, Setúbal, zonas urbanas e industriais, até... Barreira, Alquechete, até lá abaixo, Santiago do Caceio, Sercal, Torrão, Grândola, portanto, temos um distrito, de facto, enorme e com muito trabalho a fazer na área ecológica, não é? É, temos um distrito que é um mundo também, como esta cidade do Rio Azul. Temos este distrito que é grande e que tem uma grande diversidade. Uma grande diversidade na área industrial, nas suas zonas urbanas, mas também nas suas zonas agrícolas, nas praias, nas zonas mais rurais e em que as questões do ambiente têm muita importância. As questões do ambiente têm importância, desde logo aqui na serra, começamos a falar aqui da nossa serra da Arrábida, e das preocupações que temos com ela e com a necessidade de preservar, mas também, até lá abaixo, a Sines, Santiago, e há a Lagoa da Sancha, da Sanxinha, há aquelas... A Lagoa de Santo André, também. Exatamente, exatamente, há todas aquelas zonas que também são zonas protegidas e que são zonas importantes para a biodiversidade e para a preservação da natureza. Olha aqui a zona da Alcácer, onde agora, no período mais recente, tem crescido algumas culturas intensivas que nos preocupam. Uma zona que estava muito ligada ao arroz e que hoje tem outras culturas, como os abacates, ou outras culturas exóticas, que pela sua prática de alguma forma intensiva e com grande utilização de produtos químicos, nos preocupam. Mas é, de facto, um distrito grande e com questões muito diversas na área do ambiente, na área ecológica. Algumas muito pequeninas, outras de grande dimensão, mas que têm um grande impacto. E, neste momento, começa a haver uma sensibilidade mais diária, permanente, das populações, sobre que, de facto, existe mesmo só um planeta, não é? E que muitas situações têm que ser revertidas, algumas têm que ser melhoradas. Estamos agora, por exemplo, que tem sido muito badalado na comunicação social, tanto aquele empreendimento grande, penso que ligado ao nitrogênio, ensina-os. E também traz preocupações. Nos dias de hoje, temos, felizmente, uma sensibilidade para as questões ambientais e que parece a mim que aqui os jovens foram muito importantes. Quantas vezes dizemos que os jovens estão desligados da política, do mundo e das preocupações, mas acho que foram os jovens que trouxeram muito para a ordem do dia a preocupação com questões ambientais, que também, em períodos de maior dificuldade económica, ficam mais esquecidas, porque as pessoas têm a necessidade de dar respostas a preocupações mais urgentes, como o emprego e as questões dos salários, mas que são questões urgentes de resposta. Na sociedade que a gente vive hoje, há uma grande dependência da energia e a procura de modelos alternativos de utilização da energia, seja na indústria, seja nos carros, no automóvel, para nos deslocarmos, seja na iluminação em geral, em tudo no mundo, a energia tem um grande papel e uma grande importância. A Sines é uma zona muito industrial, onde a indústria tem uma grande importância, onde temos um porto internacional, que é o maior da Europa, a chamada porta de entrada na Europa, e é nessa zona agora que se aponta a construção de novas unidades ligadas ao setor da energia, nomeadamente ao hidrogênio. Mas aquilo que nos parece importante, aquilo que parece aos verdes importante, desde logo, é a discussão da necessidade de diversificar as fontes de energia, procurando as respostas que são necessárias, também em função das necessidades do país, sobretudo. Ou seja, é olhar para isto em função daquilo que são as necessidades do país, e não em função de medidas, às vezes, que nos são quase impostas, diria assim, para dar resposta a outras necessidades que não são as necessidades do país, e que depois levam a favorecimentos e a escolhas que deixam para segundo plano aquilo que deviam ser as prioridades para se viver melhor cá e para a qualidade de vida, mas sim que têm por trás interesses económicos e da acumulação de riqueza. Aldeias, isto é assim mesmo. Nós estamos aqui, e você sei que tem um carinho especial também pelo nosso presidente da Câmara, é Setúbal, o doutor André Martins, que é do Partido Ecologista aos Verdes, e tem estado a tentar pressionar a tutela para que os acessos, portanto, a travessia aqui do Sado, se torna não só menos dispendiosa para quem precisa se deslocar para aquele lado, em vários sintomas, não é? Tanto para trabalhar, tanto para lazer, para passear, porque isto também faz parte da nossa vida, e que querem que a tutela adicione, portanto, ao passo, tanto ao chamado passo social, também a travessia do nosso Sado. É claro que vai criar alguma pressão do outro lado, não é? Portanto, é necessário criar algumas infraestruturas, até porque temos uma reserva natural enorme no estuário do Sado, apesar também de termos no estuário do Tejo, não é? No nosso distrito, mas agora falando do Sado. Qual é a sua opinião também sobre esta, não estamos a falar numa terceira, ou numa primeira via, mas aproveitar a via fluvial, até possivelmente com barcos movidos mais sustentáveis? Nós, no fundo, e com grande tristeza digo, nem estamos aqui com esta proposta que a CDU tem defendido aqui e na Câmara Municipal de Setúbal, mas tem defendido também do outro lado. Sim, em Granado e em Santiago. E em Alcácer. Sim, em Alcácer. Mas estamos aqui num grande avanço com essa proposta, estamos só a recuperar algo que, no fundo, já foi das populações, que foi que esta ligação não tivesse preços tão elevados, que tenha preços mais adequados àquilo que é a realidade e àquilo que é possível das pessoas pagarem, não sendo o rio uma barreira, mas sendo sim uma ligação. A passagem do transporte fluvial no rio para uma empresa privada, que tem, em primeiro lugar, como objetivo o lucro, deixou para trás uma questão que é ambientalmente muito importante, que é o favorecimento da utilização do transporte público até para reduzir a emissão dos gases com efeito de estufa. Sim, porque vai tirar uma quantidade de viaturas a deslocar esse Alcácer com porte e tal por aí fora, não é? Há semelhança daquilo que foi a medida... São toneladas de carbono que se vai retirar. Há semelhança daquilo que foi a grande vantagem da medida do passo da área metropolitana, chamado passo dos 40 euros, por assim dizer, que as pessoas que aqui vivem, nesta cidade, neste distrito, teve uma redução de 120 euros mensalmente, mas não foi só isso, não foi só uma redução para aqueles que já pagavam, foi também uma atração para outros que começaram a utilizar e que utilizavam o transporte individual, porque em muitos casos não se justificava. A utilização do transporte coletivo tal era o elevado preço. E essa proposta que a CDU tem defendido é com esse objetivo, é com o objetivo de que se retire a utilização do transporte individual e que se permita às pessoas ter um transporte público para atravessamento do Rio, que muita gente utiliza para trabalhar, mas também para aqueles que o utilizam para passear e para o lazer e que é uma forma também de aproximar as pessoas ainda mais desta cidade, onde já agora dizer que é um exemplo daquilo que é a importância dos eleitos da CDU e das autarquias da CDU, aquilo que tem sido o avanço e a transformação da cidade de Setúbal nos últimos 20 anos, com a aproximação ao Rio, com medidas de preocupação com o ambiente, podíamos falar do Parque Urbano da Várzea e da importância que teve, como ainda este ano se voltou a ver novamente, quando há grandes cargas de pluviosidade. E uma das medidas mitigantes disso, que é... Conseguiu reter ali milhões de litros de água, não é? Isso é francamente muito importante. Nós, no grupo, temos andado muito atentos, temos feito várias publicações, apesar de muita crítica que houve de estar-se a gastar ali aqueles 2, 3, 4 milhões, dá a impressão que até se esqueciam das despesas que tínhamos com carros inundados na zona da Praça do Brasil, na zona do bairro Salgado, na zona da Baixa, o barro do Cais, o 5 de Outubro, aqui pertinho de nós também, este bairro onde nós estamos, isso também tem custos, não é? Tem custos, e não só para o ambiente, como particulares, não é? E atualmente isso mitiga de tal maneira aquela bacia hidrográfica, que hoje já é um consenso geral, ainda bem que ela existe. Estas medidas que se tomam nas questões muito do ambiente, mas outras também para além do ambiente, em que muitas vezes não são aquelas obras visíveis, que passamos todos os dias e vemos ali a obra, são as mais difíceis para os autarcas de fazer e de concretizar, porque não têm, muitas das vezes, o reconhecimento da população em geral, porque não são coisas que utilizamos no dia a dia, ou que tenham uma grande visibilidade. As obras nas redes de águas, nas redes de saneamento, estas que aqui acabámos de referir do Parque Urbano da Várzea, ou às vezes na recolha de resíduos sólidos urbanos, são questões muito importantes, que até de alguma forma, felizmente, a gente só repara nelas, quando há escalamidades. Quando as escalamidades acontecem, é que a gente vê que efetivamente aquilo fez falta, e que são obras polémicas pelos valores que às vezes têm em causa, como as mudanças às vezes da rede de abastecimento de águas ou da rede de saneamento, que depois de pavimentadas as estradas não se vê os milhões que estão lá debaixo do chão. Mas são medidas necessárias e acho que é indiscutível que desse ponto de vista, nós temos hoje um presidente aqui em Setúbal, que é do Partido Ecologista aos Verdes, que é do meu partido, mas no momento que não tivemos presidente, já lá o tínhamos na Câmara, ou mesmo no momento que não tivemos. Sim, a estratégia da CDU aqui é sempre muito ambiental. Exatamente, a CDU tem tido uma preocupação desde 2001, que está à frente dos destinos da Câmara de Setúbal, até aos dias de hoje, tem tido uma estratégia, em primeiro lugar, de aproximação da cidade ao rio, devolvendo o rio às pessoas, e que se enquadra também nessa linha que falámos, da ligação ferroviária ao outro lado do rio, mas também com as questões ambientais e com as questões da educação e da cultura. E isso é claramente notório. Podíamos falar também da questão das águas e da criação dos serviços. Da criação das águas ao serviço público. Que pode parecer uma coisa pequena, mas que é uma coisa de grande impacto na vida das pessoas, com melhoria das respostas, até com redução dos preços, e que é um exemplo em que, até agora em campanha eleitoral, que muitos falam dos exemplos positivos de outros países nórdicos, do norte da Europa, é um exemplo que tem sido assumido noutros países do norte da Europa, que em momentos também tinham privatizado a gestão das águas, e que rapidamente reconheceram a necessidade de passar para a esfera pública, e que também me parece inquestionável como uma melhoria na resposta dos serviços. Aldeias. Eu gosto de chamar-lhe Aldeias, não é? Sempre um nome geral. A Câmara de Estúbal também teve como estratégia retirar a pressão carbónica, não é? E a devoção, ao fim e ao cabo, da Serra da Arrábida, com a célebre campanha Arrábida sem carros. Não tem sido fácil, tem havido muita crítica, mas parece-nos correto, não é? Portanto, temos uma serra única, com uma flora única, com uma fauna única, e que convém preservar, e é assim, porque é sempre aquela ideia, não há planeta B, só há este planeta, e se nós não cuidarmos daquilo que é nosso, qualquer dia não temos... Ou seja, eu até costumo dizer ao contrário, qualquer dia, se nós não respeitarmos o planeta, ele corre connosco. É um facto, mas eu realçava, até ainda antes das preocupações ambientais, quando a Câmara Municipal teve essa iniciativa, chamada Arrábida sem carro, as de segurança, que eram os exemplos que tínhamos de ir, na necessidade, no verão, na época alta das praias, na necessidade de respostas de emergência, por parte dos bombeiros, e de outras forças de segurança, no acesso às praias, ou na passagem das estradas, e da impossibilidade, e dos problemas que ali se causaram. E no acesso às vias para se poder combater a essa calamidade que custa-nos a resolver, que é os fogos. Exatamente, exatamente. Há desde logo uma primeira questão, que é da segurança, da proteção civil das populações, que era necessário resolver, porque não se poderia deixar que, mais uma vez, como nas questões ambientais, mas também nas da segurança, um dia, confesso, o problema é que nos íamos lembrar que os bombeiros não tinham conseguido passar, a polícia não tinha conseguido passar, porque as estradas estavam bloqueadas, porque toda a gente quis fugir e não conseguia. Essa é desde logo uma primeira questão. Depois também a questão do ambiente, e dos impactos dos ambientes, da carga, da pressão que está feita, que é feita nos momentos de época alta, sobre toda aquela biodiversidade, toda aquela área natural, pela procura, a procura que, aliás, que defendemos e apoiamos das praias... As nossas pessoas são bem bonitas. Exatamente, reconhecidamente das mais belas do mundo. Agora, era preciso tomar uma medida que melhorasse a capacidade das respostas de emergência quando fossem necessárias, que garantisse que as pessoas tinham acesso às praias também de uma forma segura e que também protegesse o ambiente. haverá, de certeza, coisas que se podem melhorar, há, de certeza, coisas que se podem melhorar, mas esta solução de uma ligação de transporte público às praias com o caso onde as pessoas podem deixar o carro e usufruir era necessária e é uma mais-valia. no início a mudança, se calhar, até foi mais difícil, parece-me que hoje já é mais reconhecido e mais consensual, tanto do ponto de vista da segurança, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da qualidade de vida, que essa medida teve importância. Mas há aqui outras questões que temos, que também têm a ver depois com a gestão da serra, do facto de abranger várias câmaras, do papel das entidades do Ministério do Ambiente, que também ali está associado, mas parece-me que as câmaras têm procurado também, junto da tutela, do governo, dos ministérios em causa, encontrar as soluções, como aquela que temos agora, da estrada que está cortada por causa das possíveis derrocadas. Ainda assim, de certo é que, como já disse, está aqui em causa questões ambientais, no projeto Arábida Sem Carro, mas também as questões da segurança nunca podem ser desvalorizadas, porque deve-se proteger a vida das pessoas, é esse também o papel que quem tem uma responsabilidade na política deve ter em primeiro lugar. Ok. Tiago Aldeias, agora o célebre minuto para você convencer quem deseouve, isto não é uma questão já de convencimento ou não, as pessoas estão livres de tomarem as suas opções. agora puramente político, não é? Tanto o seu apelo, como o Partido Ecologista aos Verdes, para que votem de facto na CDU. Você está a sorrir. Estou, estou a sorrir, porque o que é facto é que nós estamos perante umas eleições, no próximo dia 10 de Março, em que o Distrito de Setúbal elege 19 deputados. Mais um, não é? À Assembleia da República. Mais um do que há dois anos atrás. E o que está em causa é isso mesmo, é a eleição de deputados que na Assembleia da República representem este distrito e aquilo que são os interesses e as preocupações das pessoas. No mandato passado, em 18, era menos um, tínhamos dois deputados da CDU, no caso do PCP, e aquilo que nos parece é que tínhamos deputados a mais a defender interesses que não são os das pessoas. e tínhamos deputados a menos para defender as preocupações das pessoas. Achamos que mais votos na CDU é mais vozes, é mais força na Assembleia da República para defender os interesses das pessoas. Nós aqui no Distrito de Setúbal não vamos votar em nenhum Primeiro-Ministro, não há nenhum Presidente ou Secretário-Geral de nenhum partido dos que há candidatos que seja candidato pelo Distrito de Setúbal e é a Assembleia da República que decide quem é o Primeiro-Ministro, que forma o Governo, que decide sobre a Constituição do Governo. Por isso, esta ideia de se votar em quem defende os nossos interesses, de garantir na Assembleia da República mais vozes para falar dos problemas das pessoas que vivem e trabalham no Distrito de Setúbal é aquilo que achamos que é necessário e que isso é feito votando na CDU. Tiago, foi um prazer conversar consigo, portanto, já lhe confessei que temos ainda outras entrevistas e fica aqui os agradecimentos do nosso grupo e para arrematar, dei-nos assim uma opinião de que estas conversas devem ou não devem serem ainda mais promovidas nas redes sociais que ao fim e ao cabo hoje é determinante para uma grande parte significativa das populações. Aliás, como disse logo no início, acho que estas conversas são essenciais e que o papel deste grupo do Setúbal é um mundo é muito importante nas redes sociais para o esclarecimento das pessoas e para esta aproximação a esta terra e sem dúvida para mim é inquestionável que até fora do período das eleições este trabalho de conversas com pessoas que estão ligadas à política até para que quem está mais distante perceba que as pessoas que estão ligadas à política são pessoas como as outras mas também sobre a cultura sobre o desporto sobre a vida em geral são uma mais-valia porque nos aproximam nos dão a conhecer outras coisas e nos fazem às vezes ter a oportunidade de ver a vida e o mundo de outra maneira e de nos sentir mais felizes com coisas que se passam na nossa terra. Ok. Mais uma vez muito obrigado e pronto foi assim desta vez foi com o Partido Ecologista Os Verdes o próximo seguirá e fiquem atentos. E fiquem atentos.